O nível do rio Mearim continua subindo nessas últimas 24 horas. Hoje ele está com 7 metros e 41 centímetros. De ontem para hoje, o rio subiu 28 centímetros. E aqui na Rua São Silvestre, você observa que várias casas já foram tomadas pela água. A Rua São Silvestre fica aqui no bairro Matadouro, na cidade de Pedreiras, que é um dos bairros mais afetados com a cheia do rio Mearim. As famílias que aqui residem estão sendo transferidas para abrigos da Prefeitura Municipal e também para algumas escolas. Podemos citar o Castelo de Leicã, que já recebeu bastante famílias que foram retiradas das áreas onde são atingidas pelas águas do rio Mearim e também algumas escolas. Já tem famílias na escola Carlos Martins, no bairro Mutirão, também no Jardim de Infância Branca de Neve e na escola Janoca Maciel, no bairro Novo Seringal. Inclusive, alguns cuidados estão sendo tomados por parte das prefeituras de Pedreiras e Trizidela do Vale referente ao coronavírus. Equipes de saúde estão visitando esses locais onde estão esses desabrigados para fazer o acompanhamento. As aulas nos dois municípios foram suspensas por 15 dias. E, inclusive, a gente continua mostrando esse trabalho de retirada desses desabrigados que vem sendo realizado em uma força-tarefa realizada entre Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e as prefeituras, tanto de Pedreiras como também de Trizidela do Vale, com o apoio da FAMEN. Alguns municípios também estão enviando ajudas para as duas cidades. Podemos citar ajuda vinda do município de Bernardo do Mearim e da cidade de Igarapé Grande. E, como você observa, várias pessoas se arriscam em atravessar as áreas alagadas, como é o caso daquela senhora que está vindo com alguns pertences que estão sendo retirados de dentro das casas. Alguns jovens também se arriscam em passar, principalmente aqui pela rua São Silvestre, aqui no bairro Matadouro, se arriscando para retirar seus pertences de dentro das residências e levarem para alguns locais seguros. Inclusive, algumas pessoas por aqui observando o trabalho dessas pessoas, como é o caso aqui do Aragão, um locutor muito conhecido aqui da cidade de Pedreiras. Mas vamos saber aqui como ele vê essa situação. Aragão, mais uma vez, Pedreiras passando por uma situação difícil. Como você analisa tudo isso? Na verdade, meu amigo, é uma situação muito precária. O pessoal sofre muito. Como é de costume, já havia um certo tempo, o pessoal não vinha sofrendo. Mas é uma realidade, a natureza, a chuva tem que vir, é Deus que manda. Então, é provável que aconteça isso, mais anos que virão pela frente. E a gente pede à população de Pedreiras que se acalme, que não entre em pânico. A gente pede às autoridades também, à Defesa Civil, que venham a entrar em contato com a população, que venham a conversar para que as pessoas não entrem em pânico. E que fique tudo normal e que a Prefeitura Municipal venha fazer o seu trabalho, que é recolher a população e colocar em abrigos para que eles esperem as águas voltarem a baixar para voltar para os seus lados novamente. Então, você acredita que é um momento de união? É um momento de união. Acredito que a pessoa, a população deve se unir um a ajudar o outro e conseguir reverter aí essa situação que está acontecendo. Tá certo. Agradecendo que o Aragão locutou uma pessoa bastante comunicativa aqui da cidade de Pedreiras, também acompanhando de perto a situação aqui da cidade de Pedreiras, também em Trisdela do Vale, está com força tarefa para retirar os desabrigados. Inclusive, a Igreja Católica, o Santuário de São Benedito, na pessoa do Padre José Geraldo, está empenhado nessa luta que é ajudar os desabrigados, principalmente a população ribeirinha de Pedreiras e Trisdela do Vale.